Olá meus amigos e minhas amigas, olha só, estou aqui no Pará gente, aqui estou na fazendinha, a gente viemos aqui, já almoçamos, comemos aqui um pão com queijo e agora eu estou aqui provando aqui um delicioso que curava, aquele chama de mingau né, se moe o milho, tira o leite do milho e põe para fever né, e faz mingau, uma delícia gente, muito bom, muito legal já, agora vou mostrar ali as galinhas para vocês. Olha só gente, isso aqui é Marabalho, o estado do Pará aqui ó. Olha só, ali é os bezerrinhos, aí tem uns porquinhos também que foram para lá, ali na frente ó, tinha uns animais ó, vou puxar aqui o zoom, os cavalos estavam correndo, choveu bastante, olha que bacana aí ó, então isso aqui gente, é interior do Pará gente, aqui ó, onde está as galinhas lá, lá no fundão ó, pastando aqui no, comendo alguma semente de mato ó, olha o carão, o carão, o pássaro cantando aí ó. Olha só aí ó, vamos ver ele saindo aí ó, olha só gente, mais um pouco aí ó, vamos ver, vamos lá ó, olha só aí ó, olha só gente, você vê que ele está meio cansadinho ó, pronto aí ó, vamos ver, nossa, olha aí ó, ficou de pé gente, olha aí ó, deixa o seu like, se inscreve no canal para ajudar a gente aí, fortalecer, comente, deixa o seu comentário. Fiz uma madurinha aqui ó, olha esse pé de curva aqui, como não está no sol ó, como está bonitinho aqui ó. O pedaço mais gostoso do frango que eu gosto é esse aqui ó, é o pescoço, o pé, é o que eu gosto mais, e a moela, cadê a moela? Vamos procurar aqui ó, a moelinha aqui ó, a moela, são os três pedaços que eu mais gosto do frango. Aguardo vocês no próximo vídeo, esse aqui é o dia a dia do Zé Maria Lima né, que temos canais aí de construção e montamos aqui o canal Roto do Zé. Para quem não conhece, fique à vontade, verifique os vídeos tanto de um canal como do outro e se puder nos ajudar com a sua inscrição, a gente agradece. Um forte abraço, fui, tchau tchau. Tchau, tchau.